O vivente que vive a favor da sua natureza, vai sempre de bem para melhor sempre. Tudo corre em seu favor na vida. Deve pôr em prática a imunização racional, que é a coisa principal da natureza dos viventes. Portanto, o vivente sabendo dessas coisas todas e outras mais que a seguir vêm, não devem perder tempo para não sofrer mais do que já têm sofrido. Está aí o ponto glorificador do animal racional, a imunização racional. Todos sem esforço, muito naturalmente, vendo dentro dos seus lares a luz racional e sendo atendidos dentro dos seus lares. Não havendo necessidade de ir a lugar nenhum, pois dentro dos seus lares são orientados em tudo. Receberão todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. É como estão vendo, o conhecimento natural não é de ciência da imaginação de ninguém. Não é arte, pois ciência é arte. E sim, é de cá de cima, do outro mundo, o mundo racional. Então, vem de outro mundo, que é o mundo racional. Todas as orientações precisas dentro dos seus lares e onde estiverem para o equilíbrio de todos. Portanto, não há templo, não há sinagoga, não há casa de pregações para pregar a imunização racional. Não, cada qual nos seus lares receberá todas as graças do seu mundo de origem. A origem é racional e receberão todas as orientações precisas dentro dos seus lares. Portanto, não há necessidade de templos nem sinagogas para todos serem orientados. Dentro dos seus lares ou onde estiverem, receberão todas as orientações precisas de seu mundo de origem, o mundo racional. E assim, está na hora dos animais racionais vibrarem de alegria. Todos vibrando de alegria. Por terem encontrado com o seu verdadeiro mundo de origem, por encontrar o rumo certo e por não ser esperada semelhante coisa, a emoção será muito grande. E assim, vibrando de alegria, o contentamento é geral. De forma que o animal racional não saberá como agradecer de tanta alegria a divina graça alcançada da mudança definitiva para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Por um ser humano ser um centro astrológico, é que com o tempo tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional e nela o porta-voz das verdades, por a natureza dos viventes ser adequada à natureza que os fez. Então, desenvolva seu raciocínio lendo os livros Universo em Desencanto, a verdadeira origem da humanidade. Esta obra é o fruto da imunização racional. Nela estão expostos, da forma mais simples e clara, todos os conhecimentos da formação do mundo e dos seres que o habitam. Os esclarecimentos da origem de tudo, do antes de ser tudo o que era e como chegou a ser o que é, pela degeneração e deformação da natureza. Não é um conhecimento extraído do saber deste mundo, e sim a verdade das verdades ditada pelo racional superior. Um ser superior a tudo e a todos. Uma energia superior a tudo e a todos. Um raciocínio superior a todos os raciocínios. Um raciocínio superior a todos os raciocínios. Obrigado.